Quer diversão? Se inscreva no nosso canal e ative o sininho. Oba! Eu já tava morrendo de fome, Melginha. Um tempo é o que a gente não toma dedela, né? Não, mas a gente toma todo dia. Ah, mas como é que as kiachas nem viram? Ah, mandinha, não é todo dia que a mamãe mostra a nossa dedela, né? Ah, xin, isso é verdade. E hoje ela vai mostrar a nossa dedela. Você vai querer de qual, Melginha? Você vai querer de mulango ou de chocolate? Ah, deixa eu ver. Acho que vou querer de mulango. Ah, então eu vou querer de chocolate. Mas, gente, você aí, você já é nossa kiachas? Só é nossa kiachas quem se inscreve aqui no nosso canal. Corre aqui então pra se inscrever e já ativa o sininho pra você ver tudo de legal que a gente faz aqui. E você aí na sua casa, qual é o leitinho que você gosta mais? De mulango ou de chocolate? Quer ver aqui pra gente saber. Olá, amiguinhos. É isso mesmo. Hoje nós vamos fazer mamadeira de morango e de chocolate. A mandinha já escolheu de chocolate. E a melzinha quer de morango. E eu vou usar esse liquidificador aqui pra fazer a mamadeira. Mas se você não tiver em casa, você pode misturar com uma colher. Não tem problema nenhum. Então vamos começar. Hum, eu vou começar pela melzinha. Aí, já começa o dia puxando o saco da melzinha. Ai, meu Deus, já não guento. É tanta armã que tem aqui em casa que eu sempre como depois de uns 40 anos. Ah, essa minha amandinha, eu vou começar fazendo então da melzinha. Vou colocar um pouco de água aqui no nosso liquidificador. Nessa receitinha eu também vou colocar farinha de trigo, que é pra fazer o leitinho delas e ficar bem cremosinho. Um, dois, três, quatro colheres de farinha de trigo. É o que eu vou botar aqui pra melzinha. E a melzinha quer de morango. Pra fazer o leite de morango da melzinha, eu vou usar corante na cor vermelha. Vou colocar uma, duas, três gotinhas. E agora vamos bater. Fechando. Será que três gotinhas já vai ficar bom? Vamos mexendo. Olha, tá ficando bonitinho. Na cor de morango mesmo, olha. Um rosa bem clarinho. Eu acho que a melzinha vai adorar, porque vai ficar muito saboroso. E se você em casa não tiver o liquidificador, você pode misturar com uma colher. Não tem problema algum. Hum, será que já está bom? Vamos descobrir. Ai, será que já ficou super gostoso? Ah, eu acho que ainda está um pouquinho ralo, né, crianças? Eu acho que precisa de um pouquinho mais de trigo. Então eu vou colocar um pouquinho mais. Mais três colheres. Uma. Duas. Colheres bem cheias. Três colheres de trigo a mais. Fechando. E vamos ver o que acontece agora. Uau. Eu acho que agora já está ficando mais cremoso. Parece que agora vai ficar muito bom. Vamos ver. Vamos batendo, vamos batendo. E as meninas estão ansiosas, doidas para experimentar, hein? Vamos ver se já está bom. Deixa eu tirar aqui. E vamos ver como ficou. Será que dessa vez ficou bom? Bom, deixa eu ver. Ah, agora sim, olha. Mas ainda tem umas bolinhas. Eu acho que eu vou botar um pouquinho mais para bater, para tirar essas bolinhas. Vamos lá. Vamos lá, bate um pouquinho mais. Saiam bolinhas. Vou sacudir assim, para melhorar. Olha o terremoto no liquidificador. Acho que agora as bolinhas foram embora. Deixa eu ver aqui. Ah, sim. Olha só. Só tem duas bolinhas ali. Vou bater mais um pouquinho, para tirar todas as bolinhas. Vou sacudir. Opa. Agora já está bom. Vou colocar aqui na mamadeira da melzinha. Hum, está parecendo muito gostoso. Deixa eu ver se está bem cremoso. Está bem cremosinho. Olha que delícia. A melzinha vai adorar. Vou fechar aqui. E olha só. Vai ser um café da manhã muito gostoso. Com vitamina de morango. E eu tenho que esperar, né, mamãe? A melzinha e a mamá. Sim, olha só um pouquinho. A mamãe é só uma. Só dá para dar a mamá para uma filhinha de cada vez. Xepe, xepe. As minhas irmãs vão lá. Então, deixa eu aqui com fome uns 40 anos, mamãe. Aí, como essa minha manda é dramática, né? Vem, melzinha. Está bem, mamãe? E está gostoso, mamãe? Não sei. Você que vai dizer. Vê o que você acha, melzinha. E é de moranguinho, né, mamãe? É de moranguinho. Vamos lá. Olá, mamãe. Chega de conversa, melzinha. Obrigada, mamãe. Eu acho que a melzinha está gostando muito, porque ela está mamando e está quietinha. A melzinha adora tagarelar enquanto ela come. Se ela está quietinha, é porque está muito delicioso. E aí, melzinha? O que é que você acha? Mamãe, mamãe? Oi, melzinha. Ah, melzinha. Já está acabando, hein, mel? Obrigada, mamãe. De nada, minha princesa. Comei tudo. Ah. E aí, melzinha? Estava gostoso o seu leitinho? Ah, estava muito gostoso. Eu mamei tudo, sabia, amandinha? Agora é a vez que a mamãe fazia para mim, né? E cadê a mamãe? Que eu não estou vendo ela. Cadê ela, meu? Ah. A mamãe foi papaya. Foi papaya? Mas como assim, gente? Eu não vou papaya. Eu não vou papaya. A mamãe foi papaya. Eu falei assim. Suá, suá. Lá no marinho, eu não vou papaya. Você, assim, acha chucherto? A mamãe dá o mamá para a melzinha. Depois de papaya nadar com os peixinhos. E deixar eu com fome. Não pode ser. Não pode ser. É mentira, amandinha. Eu falei assim. Ela vai brincar com você. Ah, melzinha. Você não se vê que com comida não se brinca. Ai, meu Deus. Então a mamãe está vindo fazer a minha, né? Tá sim. Ela foi pegar os ingredientes. E agora é a vez da minha amandinha, hein? Tomar um leite bem gostoso. Da minha amandinha vai ser de chocolate. Que ela pediu de chocolate. Então vamos fazer uma nova receitinha. Está vendo aí, Joilda? Ela só fica calma. A gente espelhada. Não adianta nada. Ah, mas é claro que tem que ficar despejada, né? Eu não como. Meus dois estômagos ficam vagios. Ficam solando. Fica assim. Eu tenho que lotar os dois estômagos. Fiquem calmas, minhas meninas. A mamãe vai fazer agora da amandinha. Eu vou colocar primeiro água aqui no nosso liquidificador. Vou colocar aqui um pouquinho de farinha. Uma. Duas. Três. Três. No da mel eu coloquei três. E depois precisou colocar mais três colheres. Então agora no da amandinha eu já vou colocar seis colheres. Porque eu já sei que três não fica muito bom. Porque não fica muito cremoso. E as meninas adoram um leitinho bem cremoso. E o da amandinha é de chocolate. Então eu vou colocar corante marrom chocolate. Vamos ver quantas gotinhas eu vou colocar aqui. Uma. Duas. Três gotinhas eu acho que já está o suficiente. Vamos misturar aqui no liquidificador e ver se já está bom. Se não estiver bom, a gente pode colocar mais. Vamos lá. Ah, está ficando com uma cor de chocolatinho. Olha que bonitinho. Mas eu acho que pode ficar um pouquinho mais escuro, né? Espera aí. Vamos colocar um pouquinho mais de corante. Duas cores mais. Duas cores não. Duas gotas. Uma. Duas. Duas gotas mais. Será que agora vai ficar bom? Ai, vamos descobrir, hein? Vamos lá. Ah, agora ficou uma cor mais forte. Mais parecida com o chocolate. Olha que lindo. E deve estar muito cremoso e gostoso. A minha Amandinha vai adorar, porque ela adora tudo. A mamadeira da Amandinha já está prontinha aqui para receber o leitinho dela. E vamos lá. Olha como está cremoso e gostoso. A Amandinha vai adorar. Hum, mas que delícia. Eu sei que a Amandinha vai gostar muito. Vou fechar aqui. Opa. E vamos dar para a Amandinha. Ai, até que enfim chegou a minha vez de mamar. Nunca sou eu que mamar. É sempre a Mel. É sempre a Lilo. É sempre qualquer outra. Calma, Amandinha. Vamos lá. Abre o bocão. Hum. Hum. Mamãe, me dá. Calma, Amandinha. Eu vou te dar. Toma. Já viu lá? Que eu já mamãe me tolando? Calma, Amandinha. Não fique preocupada. Hum. 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 Amandinha, fica quieta. Em vez de eu estar garelando, fica quieta e vai se engasgar. Não, mamãe. Calma, meu chão. Mamãe, eu não me engargo, não. Eu tomo tudo direitinho. Eu sei, Amandinha. Mas não fala, não. Fica quietinha. Tá, mamãe? Hum. 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 Muito bom. Não me é bom, mamãe. Hum. 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 Mas quem você quer ver, Leste, gosta mais de molhão e chocolate? Ah, não sei. Deixa eu ver aqui. Morango, chocolate, chocolate. É, eu acho que a maioria gosta mais de chocolate, Amandinha. Tá vendo? Show eu ganhei. Todo mundo gosta de chocolate. Ganhei. Isso, Amandinha. Agora toma. Hum. 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 O que foi, Amandinha? Já tá quase acabando? Deixa eu ver aqui. Tá, tá quase acabando. Quando acabar, você me dá mais, mamãe? Não, Amandinha. Olha, uma madeira dessa aqui já é o suficiente pra você. Mas, mamãe, eu tenho dois de chá, Amandinha. Ah, para com isso, Amandinha. Toma. Hum. E só tá acabando. Já fica a hora da tristeza. Hum. Hum. E tá acabando mesmo, mamãe. Hum. 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 Olha, mais tarde tem a hora do almoço. Mas, gente, o que é o problema? Mamãe, é mais tarde, não é? Agora eu queria comer agora. Não pode ser assim, Amandinha. Olha, você já tomou uma madeira, tá vendo? Cheinha. Mas, gente, a madeira é muito pequenininha. Não é, Amandinha. É uma madeira no tamanho suficiente pra você. Ai, não tá bom. Se a mamãe tá falando, tá, não tô bem, então. Amandinha, você tem que pagar de cheiju. A chinha e uma criança vai gostar de você. O quê? As crianças não vão mais gostar de mim porque eu sou joião. Acho que não. Elas não gostam de criança joião. Ah, peraí, peraí, peraí. Ei, você do outro lado, minha criança, você gosta de mim, meu chinha do joião, ou você não gosta de criança joião? Quer ver aqui pra gente saber. Ah, amiguinhos, você sabia, assim, que a gente tem outro canal super legal? Se você não sabia, quando acabar esse vídeo aqui, você espera a tela lá no final que é verdinha, clica no vídeo e vai ver. É muito legal, você pode aprender as cores de inglês e vai ser muito legal, tem slime. Então, tá bom, amiguinhos. E não vai rapando fora do nosso vídeo sem dar like, não, hein? Tem que dar like aqui. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.